No bloco de notas de hoje eu converso com a pesquisadora, escritora, professor e ativista Amara Moira. Ela está aqui na UFSCar, a convite do Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos, participando de um evento que tem o título Literatices e Outras Conversas. Amara, é um grande prazer conversar com você aqui hoje, muito obrigada por ter separado esse tempinho para conversar comigo. Prazer, prazer estar aqui de novo na UFSCar e poder conversar com vocês sobre todos esses assuntos que eu tenho abordado nos meus trabalhos acadêmicos e também literários, muito feliz. E o nome que foi dado à sua apresentação aqui hoje, a conversa que você vai fazer com os estudantes, é a literatura se transfaz. Eu queria que a gente começasse falando o que é isso, o que é uma literatura, o que significa falar em uma literatura que se transfaz. Olha, eu sou uma leitora de dicionários e aí sempre acabo encontrando algumas palavras curiosas que parecem novas, mas que muitas vezes já estão até registradas e que a gente não conhece. E aí quando são colocadas, recolocadas em circulação, elas ganham uma aparência toda inusitada e parece que fazem sentidos muito peculiares. É uma experiência que me remete muito sempre ao Guimarães. Quando a gente está lendo a obra do Guimarães Rosa, a gente sempre está numa dúvida se aquela palavra que ele está usando foi de fato escutada por ele na boca de alguma figura do sertão de Minas ou se ele caçou e catou de algum outro lugar e projetou ali de forma que parecesse verossímil apenas que foi dita por aquela figura. Então, ou seja, essa ambiguidade, essa dificuldade de encontrar. E a palavra transfazer é exatamente isso. Por mais que ela pareça uma neologia, um neologismo de uma pessoa trans, ativista, na verdade é uma palavra perfeitamente dicionalizada que significaria transformar-se. Só que quando a gente usa transformar, o prefixo trans já não está tão evidente, já não marca tão forte quanto quando a gente usa a palavra transfazer. Então, uma literatura transfeita, um transfazer da literatura, parece que recupera mais firme, mais forte esse prefixo trans. Ele marca de uma forma mais evidente. E aí eu quis trazê-lo, trazer essa palavra justamente por isso, né? Na atualidade, tanto uma literatura que se transforma, quanto uma literatura que se faz trans, porque estamos fazendo literatura. E essa literatura que se faz trans, essa presença trans na literatura, as pessoas trans como escritoras, como isso transforma a literatura de um lado e de outro o mundo? Ah, escrevermos e conseguirmos ver as nossas obras publicadas é um sinal de que estamos conseguindo um mínimo de inserção na sociedade. Eu tenho feito um levantamento de obras publicadas por pessoas trans dos anos 70 até hoje. A primeira que eu coloco dentro do hall de obras trans é justamente as memórias de Madame Satã, uma figura queer, uma figura que está ali na fronteira, em cima de um muro, entre um homem gay muito afeminado e uma travesti, porque em tempos recuados não era tão nítida essa distinção entre as duas categorias. Mas a partir dos anos 80 a gente já vai ter obras em que a figura se coloca como trans. E aí, de lá pra cá, ou seja, são 50 anos, a gente já tem algo como mais de 70 obras. São 70 obras que eu cataloguei, boa parte delas nunca passaram pelas grandes livrarias, nunca foram publicadas por grandes editoras, mas nos últimos três anos a gente publicou mais da metade desse número. Então, ou seja, é um momento que a gente está conseguindo produzir bastante, publicar bastante. E aí, quem sabe, se onde os nossos corpos não cheguem, as nossas palavras cheguem e vão abrindo as portas para que a gente possa ocupar esses lugares mais pra frente. E para que as nossas narrativas também transformem a maneira como o próprio mundo, a sociedade, se veja a ser própria. Aproveitando que você falou de ocupar espaços, a gente tem também uma presença cada vez maior de pessoas trans na universidade. Você, na Unicamp, foi a primeira pessoa trans com nome social a obter o título de doutorado. Como essa presença acontece hoje e como ela transforma a universidade e por que essa transformação é importante? É engraçado, as pessoas muitas vezes acham, inclusive, que eu fui a primeira pessoa trans doutora do país, porque houve um escarcel tão grande em torno da minha defesa que a maioria das pessoas nem prestar atenção nessas ressalvas das manchetes. E aí, muitas vezes, as pessoas postam coisas nas redes sociais me marcando como a primeira pessoa trans doutora do país, sendo que não fui a primeira, fui, sei lá, conheço pelo menos 10 que vieram antes de mim ou que estavam ali antes de mim. Só que é muito marcante o escarcel em cima. E o escarcel teve que ver com a própria universidade demonstrando pela primeira vez orgulho da presença trans dentro da sua universidade. Eu fiz a minha transição em 2014. No final de 2014 e começo de 2015, a gente fundou o primeiro coletivo trans de uma universidade brasileira, que era o TransTornar. E nesse coletivo, que teve ações muito contundentes dentro da Unicamp, dentro de Campinas, a Unicamp nunca assumiu um diálogo com ele, nunca. E a primeira vez que foi assumir esse diálogo e falar vamos falar sobre, vamos fazer uma matéria sobre, foi justamente na minha defesa de doutorado, quando eles fizeram um vídeo, e esse vídeo foi visto por mais de 100 mil pessoas só no post do Facebook. Então, ou seja, foi muito visualizado. Teve uma repercussão muito grande. Aí isso se tornou matéria em jornais. Jornais vieram me entrevistar a respeito disso. Mas o fato de me entrevistarem, porque eu defendi meu doutorado, é também uma denúncia de o quanto estamos ausentes desse espaço. Para que isso se torne algo por se celebrar, e uma conquista tão marcante, isso é revelador de o quão estamos distantes desse espaço. E aí, ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem que celebrar, que estamos crescendo, é importante que a gente sempre olhe para esses números e perceba que eles estão mostrando também, eles são reveladores do grau de exclusão que a gente enfrenta na sociedade. Só que também a gente vai entrando na universidade e coisas vão se transformando com isso. Porque antes da gente entrar lá, já existiam muitos estudos feitos por pessoas acadêmicas sobre nós. E é interessante isso. Então, ou seja, estávamos presentes como objetos de estudo. E agora estamos presentes como figuras que produzem conhecimento. Não só sobre nós, talvez prioritariamente sobre nós, porque espera-se que a gente vá ter uma contribuição grande em pensar o que somos, mas cada vez mais também a gente vai se libertando do peso de falar apenas sobre nós, dessa maldição e abertura também. E aí cada vez mais a gente vai se permitindo falar sobre outros aspectos e estar presente em áreas onde pareceria que não tem nenhuma relação com a questão trans. Mas qual é a área, qual é o assunto que não nos diz respeito? A economia, a astronomia, a matemática, não tem nada de trans nisso. Então, ou seja, estamos presentes em todos os lugares porque o resto da população também pode estar em qualquer outro lugar. E recentemente, falando de estudo, falar sobre as pessoas trans, as próprias pessoas trans falarem sobre si mesmas ou terem sido no passado e ainda serem objeto de estudo de pessoas não trans, recentemente me chamou bastante atenção e eu acho que teve relativa visibilidade a entrevista do Miyako Oton, em que ele fala especificamente da literatura, da questão do lugar de fala na literatura, que uma radicalização, eventualmente, nessa noção de lugar de fala, mataria a literatura. Como que você vê isso? essa diferença entre uma pessoa naquela condição, seja trans, seja negra, seja mulher, escrevendo sobre si mesma ou escrevendo sobre personagens que têm aquelas características, uma pessoa que não faz parte desses grupos escrevendo e se isso se relaciona, como que você vê essa questão? Bom, a primeira de tudo é importante a forma como a questão do lugar de fala está sendo discutida é muito... eles estão deturpando muito o conceito, estão transformando ele numa coisa, sei lá, problemática, muito problemática. O lugar de fala não diz de quem pode falar ou de quem não pode falar. O lugar de fala diz de quem tem podido falar e quem tem somente podido ser objeto dessa fala. O lugar de fala também diz de o que você é capaz de ver da posição que você ocupa. Então, para algumas figuras, aquela célebre frase lá sobre... agora nem me lembro exatamente quem que foi, mas uma grande figura nobre francesa, não, não tem pão com o brioches, porque dentro de um certo panorama de mundo, a figura não consegue imaginar que existem pessoas que estão passando fome. Ou seja, o que essa figura consegue ver da sociedade? Como ela consegue olhar para esses outros corpos, essas outras identidades que a habitam? E aí, quando a gente está, então, falando de lugar de fala, não é apenas uma questão de quem tem direito de falar sobre... é o quanto você sabe desses indivíduos para poder falar sobre eles, para poder trazê-los como um personagem da sua obra, por exemplo. O que se revela sobre esse personagem quando você escreve sobre ele, né? Então, não é exatamente uma proibição de fala. É uma reflexão profunda sobre o que... sobre, primeiro, as narrativas que têm sido produzidas sobre esses grupos que foram historicamente marginalizados e oprimidos. E a literatura tem uma parte muito importante na manutenção dessas opressões. Então, quando a gente vai falar de lugar de fala, a gente vai falar sobre uma literatura que tem sido racista com pessoas negras, que tem sido machista com mulheres, que tem sido LGBTfóbica com LGBTs, que tem sido xenófoba com imigrantes e que tem sido... que tem tornado todos os corpos que estão para fora da norma como corpos risíveis. A literatura, historicamente, tem feito isso. Então, essa reivindicação de um escritor, quem quer que seja, de poder falar sobre tudo, essa reivindicação vai se chocar com uma sociedade que agora não vai tolerar mais que qualquer coisa seja dita sobre grupos que foram historicamente violentados. Então, ele pode falar sobre o que ele quiser. Agora, ele vai bancar o que ele está escrevendo? Ele vai ensinar embaixo? Ele vai dizer que ele tem o direito de... Não é uma questão de alguém limitar o que você vai escrever. É o que você está escrevendo e o que isso está dizendo sobre esses grupos que foram tão massacrados pela história. Mara, muito obrigada. Foi um privilégio para mim poder compartilhar isso com mais pessoas, além das que daqui a pouco estarão aqui com você nessa sala. É para a gente uma honra. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar participando e estar podendo contribuir, trazer algumas novas discussões. Espero que isso repercuta e que gere transformações por aí. Mas, antes de terminar, tome nota dessas dicas de leitura. O primeiro livro da Mara Moira, de 2016, é o E Se Eu Fosse Puta. Mas ela participa também de duas coletâneas, o Vidas Trans, A Coragem de Existir e A Resistência dos Vagalumes. E a gente se vê por aí no próximo bloco de notas. E a gente se vê por aí no próximo bloco de notas.